Fiz com cuscuz, pô, tá doido? Tá doido não, tá doido não. E arrancar o resto dos seus cabelos. Não tem graça, não. Quando puxasse, ia sair o dedinho. Fazia pegar a placa no meio aqui. Mostra aí, maninho, tá congelado. Melancia congelada, é pra não azedar, por isso que a gente congelou essa. Quem é o autor? Autor, negro. Vamos lá agora tirar foto do inventor.